E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E eu já quero fazer, na verdade, um vídeo bem rápido, na verdade. É um vídeo meio que informativo, etc. É porque eu acho que todo fã de Dragon Ball, eu acho que já tá acostumado, mais ou menos, já como é viver no YouTube com notícias de Dragon Ball, porque praticamente não existe nenhum canal que conta uma notícia verdadeira de Dragon Ball, sabe? A gente sempre tem notícia... Ah, tal personagem vai voltar! Ah, Deus da Destruição, Goku! Goku tá pegando a vaso, etc. É sempre a mesma porcaria, é sempre a mesma porcaria. Todo mundo faz isso, todo youtuber parece que faz isso, parece que todo youtuber, assim, é o mesmo canal, sabe? Só muda os nomes dos canais, é tudo a mesma linha, sabe? É igual aqueles canais infantis mega bizarros. Mas enfim, não vou ficar aqui apenas alfinetando pessoas. Vocês sabem que Dragon Ball, ele tem sempre um conteúdo, assim, bem difícil de... de defender no YouTube, porque realmente não dá, sabe? Não dá. O pessoal que faz isso, mete o louco, sabe? Mete o louco. De vez em quando eu posto aqui na nova comunidade, pra vocês verem algumas notícias bizarras, a gente sempre tá rindo. A gente já cansou de rir do suposto Dragon Ball Super 2, que já tá colando aqui há mó tempão, e ainda não aconteceu. E a engraçada é que aquele canal tá fazendo isso até hoje. Todo dia lança um treino novo do Dragon Ball Super 2 e não saiu ainda. Nossa, esse cara vive numa realidade impressionante. Eu invejo ele, invejo muito. Mas enfim, como que você pode ter notícias de Dragon Ball, assim, super, etc. Algumas novidades que podem ser verdadeiras e 100% confirmadas, etc. Nenhuma clickbait, nem nada. Bom, eu começo indicando a camisa Maxplorer. Eu não tô sendo patrocinado, nem nada do tipo, mas eu acho que de tudo que eu conheço de Dragon Ball, eles são, assim, o lugar mais confiável. De vez em quando eles fazem umas zoeiras também, botando um negocinho, assim, de zoeira. Mas, tipo, dá pra ver que é zoeira, porque é só você ler os comentários que você vai ver que é zoeira. Não é igual um vídeo inteiro que você só vai descobrir que é zoeira depois que você vê que o negócio não faz sentido. Eles fazem um conteúdo muito bom. E também tem a Tatá do Camisa Maxplorer, que ela faz um conteúdo muito bom também. Ela não posta muito, mas acredite, quando ela postar, vai ser algum conteúdo informativo, alguma coisa útil de verdade. Não vai ser essas coisas assim. E, bem, quando você quiser saber alguma novidade sobre jogos de Dragon Ball, eu costumo acompanhar, no caso, o canal do Ex-Anime Gamer, que ele traz um conteúdo muito bom, assim, de jogos. E se você gosta também de jogos de animes também, você vai acabar tendo muita coisa lá também, como Naruto, World of Duty Online, as coisas assim. Aí, se você quer saber alguma coisa sobre Dragon Ball Legends, no caso, Dragon Ball Duncan Battle, e até um pouco de Dragon Ball FighterZ também, eu indico o canal do Ken, porque o Ken sempre traz conteúdo sobre isso. Ele traz atualizações assim que puder. Mas é claro que se você também quer um negócio mais oficial, você tem as páginas do Facebook do próprio Duncan Battle, e do próprio Legends, que eles trazem já os trailers bonitinhos. Então, dificilmente você vai ser enganado com alguma coisa. Mas o canal do Ken é muito bom também, eu indico bastante. E para o Heroes, por acaso, se você quer saber algo do Heroes, quando vai sair alguma missão nova, quando vai ter episódio novo, basicamente, é só você acompanhar o próprio canal do Dragon Ball Heroes, que tem oficialmente. Lá eles têm as lives deles, tem as gameplays deles. Lá você consegue ver toda a atualização. Inclusive, episódios novos lançam umas lives que eles soltam de madrugada, porque é Japão, né? Outro fuso horário. Mas eu acho que é só isso. Esses são canais que eu quero indicar de pessoas que eu respeito, etc. Para você não poder mais ser enganado por Dragon Ball em 2021. Para você não cair mais nenhuma fake news. Acima de tudo, não dá dinheiro para pessoas que querem enganar você, pessoal. Eu espero que vocês comecem um bom 2021. A gente se vê por aí, gente. Muito obrigado e tchau. Obrigado.